Carol, mas por que você acha que o gordo é gordo? Yey! Olha eu aqui no canal do Salon Line pra nossa primeira entrevista. Olha, eu não quero chamar de entrevista porque eu acho que, sei lá, a gente tá na internet e é tão mais legal ver uma conversa, né? É unir mundos diferentes e conversar e descobrir sobre o outro. E pra isso estou com uma convidada muito especial, nossa primeira convidada, Thaís Carla. Oi, um prazer estar aqui. Prazer todo meu. Primeiro, né? Responsabilidade, né? Responsabilidade é nada. Vamos falar o que a gente quiser, Thaís. Primeiro eu quero, eu acho que muita gente já te conhece, mas eu quero te apresentar pra galera. Você é muitas coisas, né? Além de gata, poderosa, maravilhosa, você é bailarina, dançarina, você é youtuber, você é mãe, dou aula de dança, também sou professora, sou coliógrafa. Que massa! Mas eu não tenho nenhuma habilidade para dança. Você acha que assim, até eu consigo aprender alguma coisa? Claro, acho que... Não, mas eu não tenho coordenação motora. Mas tudo vai do quanto a gente quer, você não acha? Verdade. Se você pode sonhar, você pode realizar. É, porque assim, eu sempre gostei de algo nada diferente, tudo muito diferente do que o, de repente, o meu corpo vai. O óbvio, né? Não quero o óbvio, eu nunca quero o óbvio, eu sempre quero o diferente, eu acho que é empolgante. Eu não quero ser aquela capa de revista, eu quero ser a Thaís. Maravilhosa. Porque a Thaís, só existe uma, né? E isso é massa. Isso é massa, isso é massa. E isso é massa. Qual é a sua relação com o seu peso? Eu não vou perguntar para o seu corpo, porque eu sei que a sua relação com o seu corpo é ótima. Minha relação com o meu peso, eu botei na minha cabeça, assim, porque minha mãe sempre me fez fazer muita dieta, né? Jura? A vida inteira, eu fiz sempre... E não adiantou nada, né? Ah, que lindo. Enfim, fiz bastante dieta, sempre fui uma pessoa muito ativa a minha vida inteira. Além de dançar, eu fazia natação, eu nadava. Eu sempre fui muito ativa, muito. Até hoje, só que um pouquinho menos, né? Você vira a mãe, né? Tem que cuidar, aquelas coisas... Você tem uma filhinha... Ela tem uma filhinha de dois anos. Vai fazer dois anos. É, aí você vai... Aí o peso sobe, desce. Mas assim, cara, se eu estou me gostando, olhando para o espelho... Você não se pesa? Tanta coisa... Jura? Jamais. Eu acho que você viver é porque... Isso que as pessoas querem. Que você fique se pesando, que você fique se martilizando, que você se acha feio, que você tem que se achar horrível, meu amor. E eu não estou aqui para isso, eu não nasci para isso. Eu nasci para ser muito feliz e para mostrar para as pessoas que elas podem ser felizes da forma, do peso, do que for, da cor, do cabelo, do jeito que elas quiserem ser. Vou te dar um abraço. Obrigada por isso. Eu vivo em um mundo de pessoas que tem que ser seca, né? Eu sou exceção. Claro, você faz parte das coreógrafas e do corpo de balé da Anitta, né? Que, tipo, sei lá, a cantora mais famosa do Brasil hoje em dia. Que, enfim, é grandiosíssima. E eu imagino que seus colegas de trabalho sejam loucos da dieta. Todos. Nossa, eles devem ficar loucos, né? Com você. Eu chego lá com um saco de fã dançada. Feliz da viria aí, Helena. Eu te odeio. Você se sente mal? Não, eu como. Como é que a dança entrou na sua vida? Eu sei que teve um lance da sua mãe. Ela queria que você emagrecesse e falou, vai pra dança. É isso. É, porque a minha irmã sempre dançou. Você não é magra? É. Na minha família inteira, só eu, fim especial. Tá, mas aí sua mãe falou, bom, sua irmã fazia dança. Ela falou, vai fazer dança também pra você. Não, aí ela falou assim, você quer fazer alguma atividade, Thaís? Aí eu falei assim, pô, mãe, eu acho que eu quero fazer dança, né? Minha irmã faz, deve ser bom. Quantos anos você tinha? Tinha quatro anos. Gente, era muito mini. Aí minha mãe falou assim, ah, então faz. Eu falei, minha mãe, que bom que você vai emagrecer, né? Porque é aquela coisa, né? Tem que emagrecer, porque o corpo gordo não tá certo. Aí os outros, não foi... Acho que não era minha mãe que iria fazer isso. Eu acho que as pessoas, os parentes, né? E aí? Entrou na dança, e aí? E aí eu comecei a me apaixonar. Mas é sempre escutando que bailarino não pode ser bailarino se for gordo, né? Se não entrar no figurino, você não dança. Tipo, não tem figurino do meu tamanho, como é que faz? Tem que ter essas coisas que a gente nem pensa. Eu nunca nem ia pensar numa coisa dessas. Eu também tinha uma coisa assim, na escola, de que eu participei, que minha roupa sempre era mais cara. É um absurdo, né? Isso daí? Não. Calma. Thaís! Por que roupa mais cara? Porque tem mais tecido? Eu nunca entendi. Gente, eu acho isso U-O. Por que as pessoas estão bem loucas? O mundo da moda é bem grato, né? Eles querem porque querem que você use o que tá ali. É o mundo do sofrimento, né? Você tem que secar a capa de revista, é todo dia uma dieta diferente, é um mundo onde você faz se odiar 24 horas. Tem aquela coisa da sensibilidade. Quando o gordo vai comer, todo mundo fica olhando. Isso é um fato. Por isso que tá gorda. Não é? Exatamente. Aqui tem aquela coisa da sensibilidade. Em qualquer lugar, eu não vou sentar aqui. Na gravação, eles tiveram a sensibilidade de ter uma cadeira pra me sentar se eu tô super confortável. Mas já teve vários lugares, entrevistas, eventos que eu fui. Eu tive... Troca, por favor. Tem como trovar? Gente, avião, né? O cinto do avião. Avião não dá. Tem que pedir extensor. Vou apertadíssima com meu marido quando eu vou pras coisas. O mundo não é feito pra pessoas gordas. Nada é feito pra pessoas gordas. Nem gordo, nem alto, nem muito baixo. É aquele padrão que... Eu não enxergo isso. Eu não sei que padrão é esse. Tem muitos amigos meus que têm vergonha, que não comem em público. Amigos gordos meus. Jura? Tem vergonha, não comem. Porque é julgado. Não vai pra... Ó, cinema. Só foi pra sentar de ladinho, né? Thaís, nunca tinha pensado nisso. Agora que tem cinema que tem umas cadeiras tipo essa, assim, grande. Ó, fui pra um cinema em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Não tinha. Você senta de ladinho e ri. Eu não vou me martirizar por aquilo ali. Eu não vou deixar de ir nos lugares pelo meu peso. Porque é isso que a sociedade quer. Que eu me enquadre em alguma coisa. Mas eu quero ser feliz do jeito... Eu quero escrever minha história, sabe? Sim. Eu não quero porque eu fui tão martirizada que eu tinha que emagrecer, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Mas e aí questões... Por exemplo, você ficou grávida. Sim. Né? Enfim, uma gestação exige alguns cuidados maiores do que os que a gente tem. Como foi isso? A minha gestação foi tranquilíssima, cara. Não tive nada. Era pra eu me engordar nesse mundo. É. Você é gorda. Tipo, ponto, sabe? Era pra eu me engordar. Era pra eu me falar alguma história. Era pra eu me ser peituda do jeito que eu sou. Entendeu? Porque você, de repente, eu não sei se você se sentiria mal. Se você chegar no ônibus e pedir pra passar pela porta de trás, você talvez se sentiria mal. Não sei, Thaís. Não sei. Não sei o que te dizer. Eu não sei. Eu no começo, quando eu tinha que fazer isso, eu me sentia... Mas eu falei assim, cara, eu não vou pra lugar nenhum. Tipo assim, vou deixar de fazer coisas por isso. Não vou pra lugar nenhum. Isso você disse porque você não passa na catraca. Não. Eu tenho que ir por trás. Maravilhosa. Vai por trás, Thaís. Vai por onde você quiser. Mas as pessoas não... Cara, por isso que falam que o gordo é preguiçoso. Porque ele só come, porque ele não sai de casa. Ele é excluído. Ele é uma pessoa triste. Porque o mundo inspira contra ele. Mas ninguém sabe por que ele é assim. Por que será? Porque o mundo não é feito pra ele. Carol, mas por que você acha que o gordo é gordo? Então, eu acho assim, no nosso inconsciente... E no inconsciente mesmo, a primeira coisa que me vem é... Não sei se... Não tô falando que eu, que eu acho. Mas a gente pensa. Porque come. Porque come tudo que quer. Porque come sem parar. Mas é muito mais do que isso, né? Meu marido é magro. Ele come, tipo, muito mais do que eu. É uma questão hormonal. Que vai muito além. Você já procurou saber por que... Claro, os médicos dizem que eu tenho que viver numa dieta muito restrita de 800 calorias. Todo dia, 800 calorias no máximo. E você assim ficaria magra? Um pouco magra. Tá. Ia ficar, não magé, mas ia ficar, tipo, normalzinha, digamos assim. Normalzinha é ótimo. Você já pensou em fazer cirurgia bariátrica? Alguma coisa desse tipo? Cara, quando eu era mais nova, antes de eu ir pra dançar no Faustão, quando eu fiz o Severeiro dos 30... Você ganhou, né, aliás? Ganhou uma grana. Bem que podia ser agora, né? 30 mil agora. É, então. Você ganhou 15 mil, né? Foi. Quando eu fui pra participar, antes eu tava tomando remédio. Pra emagrecer? Porque eu não tava aguentando mais a pressão. Todo mundo falando que eu nunca ia ser bailarina, que eu não ia ter nada. Que eu tava até procurando outras profissões, né? Porque... Não vai rolar. O que que eu vou fazer, cara? Aí teve essa oportunidade de dançar no Faustão. Aí você pensou? Nisso eu tava pensando só. Em fazer a bariátrica? Quando eu ganhei... Você falou, nem a pau. Sai fora, é agora. Eu acho que... Tipo assim, deu aquele estalo. O que você tá fazendo? Bora mostrar do que você é capaz. O mundo é muito capitalista. Ele quer que você só ingira coisas pra você emagrecer. Mas você não reparou que é uma luta constante? Que você nunca emagrece? Que você tá sempre ali buscando emagrecimento. Aonde... Sabe? Que não chega no propósito. A gente sempre quer uma coisa que a gente não tem. Claro. Aonde faz a gente ficar triste. Esses dias as pessoas foram falar com a minha mãe, cara. Como é que pessoas? No Instagram da minha mãe. Falando no Instagram, né? Porque eu afronto. Eu ia perguntar isso em breve. Eu ia perguntar isso em breve. Depois eu vou falar com a minha mãe. Sua filha vai explodir de tanto que come. Ai, minha mãe. Cacá, cacá, cacá. Que pena, né? Tipo, nem aí. Minha mãe caga, né? Ela sabe como é que eu sou. E como é pra você? Porque assim, que tipo de comentário agressivo de hater você recebe? Que nível é, Thaís? Minha filha, você vai lá. Você vai dar uma chorada. Sério? É grave o que as pessoas falam. Falam que eu vou morrer. Falam que minha filha vai ter desgosto de mim porque eu sou uma mãe gorda. Você sabe que no fundo ninguém tá preocupado com a sua saúde de verdade, né? Não, vocês querem que eu fique triste mesmo. Exatamente. Porque elas são tristes com o próprio corpo, né? E aí é óbvio que é assim que você desconta a sua tristeza, né? As pessoas querem uma constante. Por que ela é gorda? Eu sou gorda? Eu sou infeliz. Thaís, uma das coisas que me deixa mais triste é quando por algum motivo eu emagreço um quilo, dois quilos. Porque eu fiquei triste, tá? Ninguém sabe. E aí os comentários são, mas Gérima, emagreceu, tá linda. Nossa, que linda você emagreceu, né? E quer dizer que eu sou só bonita sem emagrecer? Não, e quer dizer que estar magra é um elogio? Tipo assim, que magra? Isso não é elogio, cara. As pessoas não aguentam o que eu passo. Esses dias eu fui no shopping andar com o meu amigo e eu tava de jaqueta, peguei uma jaqueta jeans dele, amarrei e fiz um cropped com uma calça de coisa ótima. Isso ofende muito as pessoas, né? Quê? As velhas se cutucando, cara. Cutucando, falando lá, lá, lá. Aí eu, oi. Aí tem uma mulher que não se aguentou. Ela não dava e olhava pra trás. E eu... Pode olhar que é de graça. Aí os caras passam e falam assim... Aí eu olhando, falam assim, gostou? Aí eles ficam todos sem graça, né? E meu amigo, ele é gordo, ele é lindo, é modelo plus size. Ele sentiu assim, amiga, eu nunca passei isso. Que coisa horrível. Amiga, você tá... Eu tô cagando. Eu passo todo dia. É porque geralmente uma pessoa gorda faria o quê? Esconderia aquilo que torna ela... Não, meu amor, eu gorda, né? Tipo... Thaís, e você já ouviu aquela coisa assim, que eu acho que é meio... Até um clichê, né? De quem é gordo. Que é, ah, ninguém vai querer ficar com você. Ninguém vai se interessar por você. Não, amor, eu namorei muito dessa vida antes de casar. Você é casada, né? Isso também é uma coisa que deve dar uma... Assim... É... Eu sou casada com um moreno, né? Alto, as pessoas... Negro. É. Magro. Tá com ela. Por interesse, só pode. Ai, gente. Vem o machismo, né? Porque a mulher tem que ser como? Magra. Magrinha, bonitinha, donando lá. E se o cara é gordo e a mulher é magra, pergunta se alguém fala que ela tá com ela, com o cara por interesse. Normal. Normal. Até, né? Uma barriga ali. A gente sofre muito essa pressão. Já parou? A mulher sofre muito essa pressão. E minha prima ficava falando assim pra mim. Ai, prima, você tem que ser um pouco mais normal. Os caras não vão gostar de você assim. E você provou que não, né? Que não é assim. Aí meu pai, eu vou falar... Eu vou pro bar... Não tinha que me segurar. Isso era muito bom. Maravilhosa, gente. Se você... Sei lá, se sua filha for gorda, o que você diria pra ela, assim? Porque, assim, é muito legal ouvir sua história e ouvir tudo isso, mas a gente ainda vive num mundo em que ser gordo é difícil, né? Porque ela vai escutar. Porque sua mãe é branca e seu pai é negro. Porque você é morena, tem o cabelo enrolado, né? Porque enrolado é duro, né? Porque ela tem aquele enrolado miojinho. Eu acho... Eu nasci num berço de mulheres muito fortes. Minha irmã é uma mulher muito batalhadora. Sempre me ajudou em tudo na vida. Foi ela que me gravou escondida pra Ibiza virando os 30. Então ela foi o ápice de tudo pra mim. Minha mãe também é uma mulher que sempre falou assim, você tem que fazer o que quiser, minha irmã. Minha mãe ficou muitos anos dentro de casa com meu pai machista, querendo que ela ficasse em casa e não trabalhasse. E ela pegou, comprou os doces, foi trabalhar no meio da rua, entendeu? Mesmo assim, contra a vontade dele, ela foi. Você tem ótimos exemplos, né? Tipo assim, eu nasci vendo o que acontecia. Ela vai nascer vendo o que a mãe dela enfrenta. Eu acho que ela vai ter muita cabeça, muito juízo. e não vai deixar isso abater. Minha filha, você pode ser gorda, magra, negra, branca, do cabelo enrolado, cabelo duro, o que for. Você vai ser linda de qualquer jeito, você vai madurecer de qualquer jeito. Quem escreve as nossas histórias é a gente, né? Ela vai escrever a história dela. O pessoal ficava me perguntando se eu queria que ela dançasse. Eu falava, ela vai ser o que ela quiser. Minha mãe não me obrigou a dançar. Eu dançei porque eu quis. Ai, que lindo. Sério. Você olha pra uma pessoa, você tá me olhando. Qual foi a sua primeira impressão quando você me olhou? A minha primeira impressão quando eu te olhei foi felicidade. Assim, pá, bati o olho e vi uma pessoa felicidade. Ai, quando você vê uma pessoa na rua, tipo, outro gordinho, de repente, você olha, às vezes ele não tá triste, geralmente. Ou até você olha pra uma pessoa magra e ela tá com uma cara feia. Sim. De mal-humorada. Então tudo vai do que a gente quer ser feliz. A gente só reclama. Nessa vida a gente só reclama. Eu aprendi uma coisa, que eu acho que quanto mais você reclama, pior fica a sua vida. A gente tá sempre querendo buscar uma perfeição. Uhum. Que não existe. Uhum. Que é o cabelo mais liso do mundo. Quero ter a bota mais linda do mundo. Mas sabe que é aquela coisa de ego, né? E que esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que traz felicidade, né? Até porque quando você consegue, você já tem uma outra coisa que vai te fazer mais feliz. E nunca você tá feliz 100%. Então, assim, eu tento viver aqueles pequenos atos, tipo esse momento. Tá sendo feliz. É um momento bom. De eu estar conhecendo você. Eu nunca te vi. Você nunca me viu. E aí a gente tá com um monte de gente conversando, entendeu? É diferente. E eu tô aproveitando esse momento. Tá me fazendo o bem. Eu acho que se a gente parar de reclamar e tentar viver um dia de cada vez, a gente não vai se importar de como a gente é. Só depende da gente, né? O que a gente vai ser, o que a gente vai sentir, depende muito da gente. O que você fez aqui hoje faz parte de um movimento do mundo muito legal que a gente tá vivendo e muito importante, sabe? Que é o que você disse. Vai muito além do que tá refletido no espelho. A gente é muito mais do que isso, sabe? A gente é muito mais do que o nosso corpo, do que a nossa cor, do que o nosso cabelo. Ainda que tudo isso seja quem a gente é, né? Exatamente. Eu amei te conhecer. Eu também. Eu amei. Me segue no Insta, vamos ser amigas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira entrevista, conversa, enfim. Foi muito legal te ter aqui. Obrigada por todas as palavras incríveis. Eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo vai refletir, vai pensar sobre o assunto. E eu acho que é esse o objetivo, sabe, Thaís? Por favor, se eu pudesse te pedir uma coisa seria continua fazendo o que você faz, que é ser você mesma. Porque é uma grande inspiração. Se você aí curtiu esse vídeo, não esquece de compartilhar. Manda o link para as suas amigas, para os seus amigos que vão curtir essa conversa, que talvez precisem ouvir essas palavras da Thaís. Não esquece de assinar o canal da Sala Online para ver todos os conteúdos legais que tem por aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Você aí que está assistindo a programação do canal da Sala Online, clica aqui embaixo para ver o dicionário capilar que eu gravei.